Tem pinturas que eu gosto tanto que eu fico com vontade de falar para todo mundo sobre elas, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. A gente vai falar do retrato do casal Arnolfini, de 1434. Não pode parecer, mas esse quadro fala de riqueza, fala de poder, fala de gravidez, fala de casamento, religião. Logo que você vê, não é um quadro muito familiar. Não sei se vocês já viram na escola, aprenderam sobre ele. Eu, pelo menos, não lembro de ter aprendido sobre ele na escola. A gente aprende sobre a Mona Lisa, Michelangelo e tudo mais. É da Renascença Nórdica ali, né? Então, um pouco antes da Renascença Clássica que a gente conhece, do Da Vinci, Michelangelo e Rafael. E ele é em óleo sobre madeira. É interessante a gente notar que a tinta óleo não era tão usada, assim, até esse momento, né? E o Jean Van Eyck foi um dos precursores, assim, que começou a usar tinta óleo de forma bem abrangente e mostrar que dava de fazer coisas muito interessantes com a tinta óleo. E já vou falar que eu vou revelar, no final do vídeo, dois segredos sobre esse quadro. Então, fica até o final que você vai ver. Então, olha que massa. O que o cara fazia? Ele começou a perceber que ele podia aplicar várias camadinhas de tinta óleo que ficavam translúcidas. Até que fazia esse efeito, assim, que a luz vai se esvaindo, certo? Ele pintava muitos altares de igreja. Antigamente, antigamente que eu falo, como se fosse dez anos atrás, né? Antigamente, tipo, trezentos anos atrás. Tinha aqueles altares de igreja que fecham, abre e fecha, da igreja católica a gente vê muito até hoje, que dentro tinha uma pintura. Então, tinha lá a hóstia sagrada, né? Dentro. E quando abria, tinha a pintura dentro, né? Representando aquele lugar sagrado. E o Giovannaik era um pintor dessas peças, assim, era um pintor religioso. Ele conseguia fazer detalhes em lugares extremamente pequenos. Um exemplo disso é aqui no fundo, onde tem esse espelho convexo, que eu já vou chegar nele depois, que é um detalhe bem interessante. Mas tá vendo esses pequenos círculos, assim, são cenas da Caixão de Cristo. Então, você vê a habilidade que ele tinha pra pintar em lugares tão pequenos, assim. Devia usar um pincel que era só um cabelinho. Então, assim, o Giovannaik, ele era um pintor religioso. Mas aqui a gente tem uma obra secular. O que que quer dizer? Que esse carinha aqui, que é o Giovanni Arnolfini, ele era amigaço, assim, era parceiraço do Giovannaik. E ele tinha muito dinheiro. Era ricaço pra caramba. Eu costumo ver que tem três níveis de riqueza. Tem o nível da piscina, tem o nível das duas pias, e tem o nível do banheiro que você nunca fez cocô. O primeiro nível de riqueza seria o primeiro nível inicial ali, né? Mas você tem uma piscina em casa. Agora, o segundo nível de riqueza é o nível das duas pias. Quem é casal aí sabe que um momento da vida do casal, por algum motivo, os dois estão escovando o dente na mesma hora. E daí um tem que cuspir, e o outro fica esperando com a boca cheia de espuma, fica aquela coisa horrível. O outro que tava esperando já tava com a boca tão cheia de espuma que não conseguia nem falar... Esse é o segundo nível de riqueza, que já é bem rico você ter duas pias no banheiro. Agora, o terceiro nível de riqueza é assim. Cara, se você tem um banheiro na tua casa, que você, em nenhum momento da tua vida, você precisou usar pra fazer cocô, isso quer dizer que você tem mais que três banheiros em casa. Então, você, tendo três banheiros em casa, o lavabo lá, o lavabo do Salão de Festa não vale, tá? São três banheiros, assim, tipo suí. Então, Giovanni Arnolfini, ele era um mercante, ali da cidade de Bruges, na Bélgica. A cidade de Bruges, naquela época, era, assim, um centro comercial muito grande. E o cara era, tipo, chegava na taverna, assim, lá, com os cavalos escovadinhos, e o pimp em uma carroça. E tem outro ponto, que é da religião. O tema desse quadro não é só sobre união sistemática, né? Ele é sobre uma união sagrada perante a religião, que a gente conhece como casamento. Mas, tudo desse quadro, ele fala sobre isso de uma forma muito sutil. Naquela época, era um trending muito grande, os quadros têm muito simbolismo, que a gente chama de iconografia também. Então, lá no fundo, a gente tem o geno flexório, lá no cantinho, lá em vermelho. O lugar pra pessoa se ajoelhar e rezar. E tem uma santinha, também, ali, esculpida na madeira. Nesse lustre aqui em cima, tão detalhado, assim, né? Parece que dá pra você pegar, né? Isso que é o nosso. Ele tá com uma vela só acesa. Essa única vela acesa, né? Ela é muito significativa. Por quê? Ela pode simbolizar duas coisas. Ela pode simbolizar o fim da festa, porque isso dá pra entender que era um quadro depois do casamento deles, e que ali eles já estavam, assim, no começo da lua de mel deles, né? Mas, eu acho que mais importante que isso é que essa vela representa essa presença do sagrado. Mas a gente sabe que isso é uma forma, também, de mascarar, né? O ser humano com a conexão com o pecado original, né? O sexo. E olha o que é muito louco. Eles estão juntos, né? É um retraso de casamento, mas olha a distância que eles estão um do outro, né? Eles estão só com a mão, assim, ligados com aquela mãozinha ali. Então, isso é simbólico, né? Que eles estão unidos ali pela mão deles, né? Um tá conectado ao outro, mas eles estão distantes fisicamente, né? Então, isso é muito forte pra falar que eles estão também distantes desse pecado original, mas eles estão juntos pelo matrimônio perante a igreja. E assim, a gente vê que tem uns aspectos de domesticidade espalhados por toda a pintura. A gente tem o sapato aqui, o sapatinho do Giovanni aqui no cantinho, né? E aquele sapato, aquele tamanco de madeira, não sei como é que é o nome, mas é essa coisa linda ali, de madeirinha, que até dá pra ver, assim, bem de pertinho, dá pra ver que tá até meio sujo, assim. Quer dizer o quê? Que o cara tava na rua, o cara tava lá business. E olha que interessante, lá na frente do gênio flexório tá o sapato de quem? Tá o sapato da esposa, ou seja, ela que fica em casa rezando, né? Enquanto o marido vai pra fora lá e faz o business de mercante dele. Tem outras coisas que simbolizam, assim, a domesticidade, né? O caseiro, que é essa vassourinha ali de tirar o pó que tá pendurado. Mas o que é muito massa é o cachorrinho. Muita gente fala sobre o cachorrinho dessa pintura, muito também por causa do detalhe, né? Dele, parece que o cachorro tá vivo e a gente tá falando ali, cara, de 1434. Então, gera uma pintura, assim, muito sofisticada. E o que é interessante sobre o cachorrinho é que uma palavra, né? Uma palavra, não, um nome pra cachorro, né? Comum, principalmente na Europa, é Fido. Fido vem da palavra fidelidade. Então, o cachorro tá ali pra simbolizar a fidelidade do casal, né? E o que é muito massa é que depois, caras como o William Hogarth, lá no Rococo, lá pra frente, 1740 e tanto lá, ele brincava com o cachorro de forma invertida. Ou seja, aqui o cachorro representa fidelidade. Mas quadros do Hogarth, ele tem uma série muito massa que ele coloca o cachorro lá no canto, assim, comendo os restos de comida, aquele cachorro mágo. Que é pra... Essa série, ele fala sobre o divórcio, né? Sobre os casamentos rápidos, assim, que tinha na nobreza. E ele coloca o cachorro ali, dessa forma tão crua, pra representar justamente o contrário da fidelidade, pra representar essa separação, né? A fidelidade foi pro saco, tá aqui comendo o resto de comida. E falando em casamentos, né? O que é muito impactante nessa pintura, e também causa muita confusão, é a gravidez. A gravidez da senhora Arnolfini. Porque não dá pra saber ao certo se ela tá grávida ou não. E isso tem motivos de ser. Como a gente tá falando bastante de religião, a gente tem que ver que a gravidez era uma prova de que você teve conexão com o pecado original. Então você tá grávida, te coloca meio nesses panos sujos, assim. Então só pra te contextualizar, naquela época, muito jovens as mulheres iam, e já eram prometidas pra casar, né? E ali com 13, 17 anos, elas já eram prometidas pra alguém, e já tinham essa função de matriarca. E quando elas ficavam grávidas, pra não mostrar a barriga nas ruas e tudo mais, elas ficavam, elas entravam num período que se chamava de confinamento. Então elas ficavam todo o período da gravidez, em casa, em confinamento. Então se esse era o contexto da época, é de se imaginar também que quando você pintava uma mulher visivelmente grávida, ela, você meio que violava os costumes da época. Então era bem possível que a Arnolfine aqui estava grávida, mas o pintor também não podia mostrar isso explicitamente por todo esse tabu, né? Sem noção que existia. Então as divisões de função de cada sexo, como vocês podem ver, era bem vasta, assim. Tinha uma diferença muito grande. Mas olha só, vou te levar agora 3 mil anos no passado. O nome dessa escultura é Kim Menkaure Nkuin. Ela é de 2490 a.C. e ela é do período que é chamado de Império Antigo do Egito, que é quando teve evolução tecnológica, cultural e tudo mais. Então é um período de muita fartura e um período muito triunfal. A gente vê a função do homem e da mulher aqui de uma forma muito mais próxima, não tão distante, não tão dividido, onde que os dois estão na mesma linha, né? Se você olhar para o ombro deles, eles parecem da mesma altura. Os dois estão olhando para o mesmo lugar. Se a gente voltar ali nos Arnolfini, você vai ver que o esposo, né? Está olhando para o pintor, ou a gente, né? E a esposa está com um olhar meio baixo, assim, olhando para ele. Então eles estão com um olhar um pouco submissa. Já aqui nessa escultura, eles estão olhando para frente e a mulher está, assim, abraçando o marido por trás, dando esse suporte. Está junto com ele, né? Para o que der e vier, e não estão separados. E o que fica, assim, é uma pergunta, né? Como é que é a divisão da função de cada sexo hoje? A gente ainda tem essa divisão? Será que a gente está mais perto do Egito? Ou será que a gente está mais perto dessa renascença aí do Gemanaic? Me diga você o que você acha. E como eu falei no começo, eu ia revelar dois easter eggs. Então aqui está o primeiro. Sobre o que que esse mercante fazia, né? O que que ele... Qual que era a função da vida dele? Eu acho que tem a ver com essas laranjas aqui no canto. Eu já li isso em alguns lugares, não é uma teoria original minha, tá? Eu li em alguns artigos. Mas essas laranjas podem representar que ele era um comerciante de laranja. Mas aí você fala, pô, mas a minha avó tinha uma árvore de laranja de umbigo no quintal. Que grandes coisas vende laranja. Tá, mas a laranja de umbiga, né? É diferente. Estou brincando. Então quem era comerciante, assim, de produtos de luxo, como Giovanni Arnolfini. Fora, né? O fato de ele ser da família de Luca fazem dele um cara muito rico. E o aspecto mais massa, assim, esse easter egg é muito legal, é esse espelho convexo. Que tem uma metalinguagem. Tem, quem sabe, o primeiro easter egg da história da arte. Que o pintor se coloca no reflexo do espelho. Então ele está ali, enquanto o casal está posando, ele está ali pintando. tem ele bem pequenininho ali no espelho, que mostra que ele era amigo do casal e também, né, que ele está colocando a marca dele. Tanto que está escrito em cima. Johannes van Eyck esteve aqui. Então, palmas para o artista. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto